No início do mês, os novos episódios de One Piece que estavam para serem lançados, o arco de Punk Hazard, repleto de novos episódios, foram todos adiados. Muita gente ficou decepcionada com essa decisão da Netflix, e com razão, até porque ela deixou para adiar, apenas faltando alguns dias para o lançamento. Muita gente havia assinado a plataforma só para poder assistir esses novos episódios, e acabou se frustrando no final. Mas por que a Netflix adiou esses novos episódios, faltando apenas alguns dias? Houve algum problema na dublagem? Houve algum problema de animação? Ou algum problema com os direitos desses novos episódios? Bom, nesse vídeo, eu vou falar detalhadamente sobre esse adiamento, e vou comentar sobre quais são as possíveis razões que fizeram com que a Netflix fizesse esse tão odioso adiamento. Então se você gosta de One Piece, e quer entender melhor o motivo do porquê que a Netflix adiou o lançamento desses novos episódios, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou comentar tudo sobre isso. E bem gente, como não é surpresa para ninguém, One Piece é um dos animes mais importantes da Netflix. A plataforma sabe muito bem a importância dessa obra para a Netflix continuar crescendo. One Piece é um dos principais motivos da Netflix estar na alta que está atualmente. Sério, tanto o anime quanto a série de One Piece ajudaram, e ajudam muito a Netflix a crescer até hoje. Há muitos dados que evidenciam que sempre que a Netflix faz um novo lançamento de One Piece, a plataforma tem um grande crescimento no seu número de assinantes. E o motivo para isso é muito simples. One Piece é o carro-chefe da Netflix. É o maior lançamento, é o lançamento que mais atrai público para a sua plataforma. Então ela é muito esperta quando se trata desse anime. Por essas razões, eu não acredito que a Netflix tenha feito esse adiamento na maldade, ou para enganar o público. Porque ela realmente perde muito com isso. Ela perde assinaturas. Muita gente cancelou a sua assinatura da Netflix depois que ela adiou esse novo lançamento. E o motivo é muito simples. Muita gente só se inscreveu para poder assistir esses novos episódios. E como eles não estão disponíveis na plataforma, não tem para que ter a plataforma assinada. E como consequência, a plataforma Netflix perde muito dinheiro com esse adiamento. Então bem possivelmente mesmo, o motivo para esse adiamento tenha sido uma força maior. Além da Netflix, algo que está fora do controle da plataforma. E esses motivos de força maior podem ser vários. Entre eles, pode ser a dublagem incompleta. Pode ser que na dublagem haja erros ou alguns furos que não foram percebidos a tempo. E acabaram sendo percebidos de última hora. E para corrigir, a Netflix teve que fazer esse adiamento. Outro motivo também, pode ter sido problemas no sistema, exatamente. Pode ser que a Netflix tenha passado por alguns problemas no seu sistema interno. E é até curioso. Nessas últimas semanas, a Netflix está sofrendo um ataque hacker. Pode ser que há uma pequena chance desses hackers terem atrapalhado esse novo lançamento de One Piece. Só que essa chance aqui, eu garanto que é bem baixa mesmo. Outro possível motivo também, pode ser problemas na legenda. Talvez as legendas desses novos episódios não estivessem prontas ainda. Ou também com muitos erros. E para não lançar algo com problemas, ela decidiu adiar para o próximo mês. Mas também há uma possibilidade muito grande. Essa daqui que eu vou falar aqui é realmente uma possibilidade bem real. Um dos motivos que a Netflix pode ter realmente adiado esses novos episódios é por causa do seu calendário. E tudo isso com a intenção de marketing. Sim, One Piece pode ter tido seus episódios adiados por questões de estratégia de marketing. Talvez o calendário da Netflix fique melhor com One Piece sendo lançado em outra data. Ou seja, visando lucros maiores no futuro, a Netflix pode ter deixado esse lançamento de One Piece para outra hora. Justamente também para aumentar o hype. Porque isso também funciona muito. Quando você segura um lançamento muito esperado, acaba que o público fica mais ansioso por ele. E isso pode ter sido um dos motivos que fizeram com que a Netflix deixasse esse lançamento para outra hora. É realmente difícil bater o martelo e adivinhar qual foi o problema que fez com que esse adiamento acontecesse. Até porque são muitas possibilidades mesmo. Para vocês terem noção, pode até ter sido que a Toei Animation, o estúdio responsável por One Piece, tenha implicado com que isso acontecesse. Por algum motivo, ela pode ter solicitado o adiamento desse lançamento por algum motivo. Enfim, não dá para saber. Mas com toda certeza, bem provavelmente mesmo, isso não deve ter sido culpa direta da Netflix. Ela perde muitas assinaturas com tudo isso. E já é a segunda vez que a Netflix faz isso sem dar nenhuma explicação. E isso é o que é mais triste. Porque pela segunda vez, acontece um adiamento muito importante de novos episódios de One Piece. E ela não se pronuncia. Ela não dá nenhuma explicação. Fazendo todo mundo que assinou a plataforma para assistir esse novo lançamento de otário.